Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Confessor Dario Blader número 26, o seu quadro aqui no canal, onde você manda o seu meio, o seu desenho, sua teoria maluca e muito mais. Esse é um quadro tão aguardado que eu recebo participação pra ele até quando não abrir a inscrição. Este quadro aqui tão incrível é um oferecimento dos membros aqui do canal, que eu vou dar um salve pra cada um deles. Salve Heaven Blader, salve Francesco Fernando, salve Sebastião, salve Peter Blader, salve Lobin, salve Johnny, salve Gabriel, salve Zibizi, TS, Biricão, que ajudam aqui esse nosso quadro que o pessoal adora participar e o link deles vai estar na descrição. Vamos pras confissões, a primeira de hoje é do Matheus, que já mandou aquela braba. Cyprus, se o Rashad é cristão, o véu é ateu? Olha, enquanto o Rashad tá lá com a roupa fulpada e durante os combates, depois que ele recebeu sua revelação, que não era mais pra utilizar Valkyrie, seguindo as palavras da Elia, eu sei no que o Bell acredita. Ele acredita no bem dele, ele acredita que ele vai vencer, ele acredita que vai destruir os bens de todo mundo, porque ele é o grande vilão que faz todas aquelas maldades. Eu tenho certeza que é nisso que o Bell crê, ele crê no bem dele. Salve pra você, Matheus, vamos pra próxima aqui, que é do Daniel Alves Blader, salve aí também pro seu jogo de futebol, meu chapa. E Cyprus, por que os Bladers que tem bens de novos sistemas sempre batalham contra os bens de sistemas anteriores? E a razão, meu chapa, é simples, marketing e dinheiro, porque a Takara Tomy adora esvaziar os nossos bolsos e não ia fazer sentido nenhum, por exemplo, quando o Winnie Valkyrie tava lutando lá em Blade Burst Show Z contra o Bit Kukukan, ele perder não ia fazer sentido nenhum. Eles precisam conseguir o nosso dinheiro, eles sempre conseguem. Me pergunta, aliás, como é que a Takara Tomy tá conseguindo vender Bottle Man a torto e direito, sem tá passando uma segunda temporada, não tem ninguém utilizando o Samets, não tem ninguém utilizando o Salafire, mas tá lá sumindo as prateleiras, ninguém conseguindo comprar de tanto que vende bem. Fica aí o mistério, Takara. Salve aí pra você, Daniel Alves, e vamos pra próxima, que é do Play Gamer. Cyprus, eu tenho algumas pro confessionário Blader. Cadê o Pain, o Fênix, o Wyvern, o Excalibur, por que que até agora eles não apareceram? Pra começar com o Wyvern Play Gamer, é uma pena que no momento parece que o Akiya que tava lá pilotando aeronave, agora mexendo em microfone, narrando as batalhas, ficou reduzido só a isso mesmo. Lá no seu Jet Wyvern, o Venti não viu nada do Avatar dele, agora o moço ainda mais bonito, cheio de trajes maneiros, nada da Venti V, o Avatar do bem dele, nada de Wyvern, e mesma coisa, Pain, Fênix, Excalibur. O Pain, ele tava na situação, que agora que a gente tá vendo um pouco aí do Ultimate Valkyrie, que ele vai sair só pro suposto janeiro, porque tem que chegar o Ultimate Valkyrie, atacar a Tome e vender ele, enfrentar os Bays e tudo mais. Caramba, quando é que chega o Pain, mano? Não é possível que a Bait já tá todas essas semanas com o Bait do Final Boss de Beyblade, a gente saber como é que ele fala, se é maluco, se ele é parente de algum vilão, porque até agora nada, mano. A gente só sabe que o Prominence Fênix existe e que ele veio cedo demais. Salve então pro Play Gamer e vamos pra próxima confissão, que é de membro aqui do canal, nosso membro lendário, o Heaven Blader, perguntando um Bays Speedstorm pra ele comprar, e essa aqui é fácil. Pega o Glidehawk Tavor R6 ou o Curse Satome R6. Bays com gimmicks com pontas muito boas, principalmente o Will, que é bem pesado, e o Universe SPM com todas suas gimmicks de giro livre. Salve, Heaven. Próximo agora é do Rianx19 Cyprus. O que que você acha que aconteceu com os vilões das outras temporadas, como o Fi, o Len e o Gwyn? E olha, Rianx, essa aqui se prepara com uma resposta um pouco mais longa, porque veja bem, na minha opinião, os Bladers que são os vilões das temporadas, quando eles são derrotados, eles são purificados pelos protagonistas. Por exemplo, aí o Len, que depois que tava lá querendo destruir os Bays, chamando aquela sua chama super OP e tudo mais, quando ele foi derrotado pelo Hikaru e o Ryuga, entendeu o que que é o verdadeiro estilo Blader. O Gwyn, depois que ele foi derrotado pelo Dante, com a ajuda lá do Delta e do Arman, vendo ali o poder da amizade, conseguiu a resposta da fórmula dele. O Fi, que tomou do próprio remédio, agora já tá se dando melhor com o próprio irmão. E até no mangá de Beyblade e Burst Sparking é mostrado que existe um grande ranking da WBBA, onde os agora ex-vilões fazem parte da liga e todos têm o seu ranking próprio. Então, purificados agora com a cabeça no lugar, não deixam de ser bons Bladers e não oferecem mais mal a ninguém. Salve aí pro Rianx e vamos pra próxima, que é do Sr. Deter Blade. Saipo sou eu de novo e o Guiru Morita deveria falar com a Adidas e a Nike, porque eu nunca vi um Blader sequer usando chinela. Só de Beyblade, Metal Flux e Revolution que eu vi, tá mais Burst não. Todo mundo usa o mesmo sapato. E o Sr. Deter Blade tá trazendo uma boa aqui. Eu acho que o Guiru Morita deve estar numa fase mais ou menos igual o Maurício de Souza, onde só o Cebolinha tem sapato, só o Chico Bento tem pé com o dedo e o resto todo mundo tem o mesmo formato daquele redondão no pé. Provavelmente ele tá acostumado com desenhar esse mesmo estilo, sem falar que o Beyblade tem que ficar desenhando episódio atrás do outro, um painel atrás do outro. Ele não tem tempo de colocar o detalhe, o cadarço de cada um. Coisa de fazer o seu trabalho ficar mais eficaz e ter mais performance, né? Salve então pro Sr. Deter Blade e vamos pra do apenas o Miraculer e Cyprus, quem que criou o primeiro Turbo Bey? A família do Fii ou pai do Iger? Afinal, é dito que o Fênix foi criado a partir de um Meteoro, que ele deixou o Fii poderoso, deu um brilho lindo pro cabelo dele. E olha Miraculer, esse aqui eu não tenho resposta. Porque claro, o Meteoro deve ter caído em alguma determinada fase aqui do nosso planeta Terra, mas quando que esse Meteoro foi colhido pra fazer Bey, a gente não tem ideia. O que a gente pode conferir? A gente tem quando o Fii e o Iger já eram pequenos e foram lá feitos os Bey, mas nada impede de, por exemplo, o pai do Iger ter feito antes disso. Já que eles tem ali mais ou menos a mesma idade, o Fii e o Iger mais ou menos, não dá pra dizer qual foi criado primeiro. O Meteoro caiu em algum momento, mas ele poderia ter ficado, sei lá, uns 5 anos sem ninguém ir lá pegar pra fazer Bey, e nisso o pai do Iger já tava fazendo Bey Turbo. Então esse aqui eu não lhe tenho a resposta, ele peço perdão. Salve Miraculer, feliz aniversário inclusive, e agora nós vamos pros desenhos, porque a comunidade Blader adora criar os seus próprios Bey's. Nós temos aqui o do Arthur Blader, que criou o Sword Kenick K5 coloridão, com todas as cores, ó, azul, amarelo, vermelho, branco ali no meio, parece até que tem um Megazord. Você vê aqui até como que é todas as mecânicas que o Arthur Blader criou pro seu Bey. Em seguida nós temos o Mr. Capinha, que mandou um Blader com o Bey, que é o Gabriel Chiroshi junto com o Boss Gladiator. É um Bey de equilíbrio com dois modos e ele ainda tá planejando um Overdrive, salve aí Capinha. Temos também aqui o Iago PC456, que ele tem esse folder enorme com todos os Bey's. Tem o Dangerous Belial, Greatest Rafael, Prominence Fenix, Reflitor, tem o Guilty Longinus, e ele ainda mandou embaixo desse Twitch todas as outras folhas. Ele desenhou todos os Bey's bem grandão e um salve aí Iago, tá de parabéns. Temos também aqui o Wavecast, que mandou o Estelar Valkyrie, Cromat, com o Vibble Dash e Triple Attack, que tem borracha em quase todas as peças. E também temos aqui o Rafael Trovisco, mostrando aqui o cachorro dele, que assiste aqui o canal. Tava assistindo o unboxing do Mireille de Fafnir, e olha aqui, cachorro Blader, mano. Temos também aqui o Lúcio Marciel, que tá aqui com o Blader dele, Marcos Oliver, rival do personagem dele, junto com o seu Bey Ogre Monster. Também temos aqui o Henrique Master, que tem o Viking Hollow Fire, que agora se tornou Viking Huda, com o Armor 77, o disco Air Force, o driver Erase High Plus Dash, com as gears H de Right e R de Right, os nomes são bem parecidos. Também tem aqui o Grumblader, que mandou um Bey de Halloween, no Instagram dele tem mais, Samuriu Koryu GT, e também aqui o Bey do Tomodashi, esse Wizard Fafnir original da Hasbro, tão desgastado, parecendo um Game Metal Fight. Deve ter batalhado bastante com esse Bey e ser um mestre do controle deste, Como vocês podem ver, galera, o que não faltou hoje, foram teorias malucas, pedidos, sugestões, um monte de Bey criado, graças a comunidade poderosa de Bey Lady que a gente tem aqui no Brasil. Se você não apareceu na de hoje, não tem problema nenhum, a gente sempre tem um confessionário Blader, mais ou menos a cada duas semanas, e quando fizer a postagem na nossa guia comunidade, no Instagram, no Twitter, você vem e manda pra estes, que é de lá onde eu vou pegar. Fique agora com os comentários gold, galera, e aqui tem a playlist dos outros confessionários Bladers. Até a próxima e muito obrigado!